Everybody get your fucking hands up! Eu gosto de sobrevivendo a ilha galera, eu quero ver geral comentando aí nos comentários, eu gosto de sobrevivência na ilha galera. Último episódio aí, a gente ficou muito mais, muito tempo mesmo domando aí a Carbonemys, o Raptor e o Mesoptecos. E o Raptor galera, matou tudo, mas como eu sou brasileiro, a gente não desiste nunca, olha só o que eu consegui domar novamente galera. Consegui domar novamente a Carbonemys e o Raptor, o Mesoptecos eu não achei enquanto eu estava fazendo, então não consegui domar. E galera, olha só o que temos aqui galera, uma armadura feita de ocultar galera, isso mesmo, eu desbloqueei ela, não, não, não desbloqueei galera. Eu consegui ela através dos drops, que estão caindo também agora no offline, depois da atualização do arco. Então caiu um aqui bem do lado da minha base mesmo, antes de eu iniciar o vídeo, eu corri aqui, busquei ele e acabei ganhando aí essa armadura de ocultar galera. Que ali dá 156 de arma, não é muita coisa, mas já é muito melhor do que aquela nossa ali de, que a gente estava de fibra galera. Então no vídeo de hoje galera, nossa intenção é a seguinte, a gente tem que farmar bastante cenoura, porque a gente vai fazer a missão aqui de domar um Eclos. Então galera, a gente vai pegar aqui nosso parasauro, a gente vai sair aí farmando o máximo possível dessas plantinhas, desses arbustos, para ver se a gente consegue alguma cenoura galera. Porque ainda a gente não tem um plantio grande para estar plantando, então a gente vai ter que assim, na base mesmo da... Já subimos aqui, vamos subir aqui um pouquinho da estamina. A gente vai ter que ir na base assim, de farmar mesmo, para ver se a gente consegue alguma coisa. Olha, tem até carne podre aqui ó. Vamos aqui ver se a gente consegue alguma cenourinha. Ele não está pegando, acho que tem que ser ao contrário, de cima para baixo ó. Acho que assim ele está. Eu não sei se ele é melhor o parasauro, ou se a Carbonemis que é melhor. Vamos fazer com o Parasauro aqui, depois a gente tenta fazer com a Carbonemis. Porque eu acho que o Parasauro ele não vai farmar muito cenoura. Vamos ver nossa Carbonemis aqui, como é que ela vai sair. A Carbonemis ela é muito rápida pessoal. Ó, vamos ver como é que ela... Eu acho que ela vai conseguir, vai ter uma chance melhor para a gente. Eu acho que ela vai. Se não me engano galera, eu acho que a própria missão... Vamos iniciar ela aqui. Ela fala onde tem... Ó, obtenha 5 cenouras. Mas ela não fala onde que tem cenoura. Vamos ver se a gente tem chance aqui de conseguir alguma coisa. Se não tiver chance galera, a gente faz outra missão aí... Disponível, talvez a gente faça da Mega Piranha ali. Porque eu acho que vai ser meio difícil a gente conseguir essas cenouras, hein. Se a gente tivesse um Bronto ou algum outro... Aqueles dinos melhores de farm, eu acho que seria mais fácil. Por enquanto, a gente já não conseguiu nada. Ó galera, até agora nada. Mas se a gente fizesse o da Mega Piranha, ia ser mais negócio, hein. A gente poderia deixar essa de domar um Echoes... Para quando a gente já tiver a plantação. Inclusive, deixa eu olhar aqui... A plantação pequena a gente já tinha. A gente precisava dar grande. Ela nem está aqui ainda para desbloqueio, ó. Ela nem está aqui ainda para desbloqueio, galera. Aqui ó, o médio está no 26, ó. Ela nem está aqui para ser desbloqueada ainda. Então, vamos fazer o seguinte, galera. A gente vai fazer, então, outra missão diária. Porque eu acho que essa aí do Echoes... Vai ser meio complicado. Porque a gente ainda não tem a plantação dela. Eu acho que eu já tenho a semente, ó. Não, essa aqui é de milho. Eu acho que eu tenho a semente aqui no Parasauro. Porque... Vai ser meio difícil a gente conseguir cenoura, galera. Sem estar plantando. Eu acho muito difícil. Então, a gente vai fazer outra missão diária. Deixa eu só pegar essas carnezinhas aqui. A gente faz outra missão diária da... Acho que a gente pode estar fazendo, galera. Vamos abandonar essa. Ó, tem a de domar um Ictiosauro. Acho que a gente poderia ir nessa, hein. Como a gente já tem a Carbonemis para estar entrando dentro d'água. E tem a caçada Mega Piranha também. Vamos ver essa do golfinho, galera. Obtenha carne de peixe cru. Acho que a gente vai, galera, fazer o seguinte. Vamos fazer a Mega Piranha primeiro? A gente fazendo a da Mega Piranha... Ó. Como que é? Lança pronta. Equipe, sua lança. Encontre Mega Piranha. Então, acho que essa daí a gente pode ir até com o Raptor para ser mais rápido. Nosso, Raptor. Vamos lá, vamos lá, Raptor. Rapidinho. Vamos aqui. Aqui embaixo parece que a gente tem que tomar cuidado com outros Raptores. Porque eles estão perseguindo a gente nessa série, galera. É impressionante esses Raptores. Aqui embaixo já tem Mega Piranha. A gente já consome elas também. Que aí... Eita, sai da frente, hein, fiame. Galera, esses bichinhos aqui são chatos demais. Os animaizinhos chatos. Vai que o nosso Raptor está tomando um cacete deles. Vamos lá. Vamos aqui ajudar de todas as maneiras, galera. Senão o nosso Raptor vai morrer. Olha, o nosso Raptor ficou com 42 de vida. Ele não é muito forte. Infelizmente, ele não é muito forte, galera. A gente tem que tomar cuidado aí para ele não morrer em batalha, hein. Ele está mais aqui para locomoção mesmo. Vamos lá. A gente tem que encontrar as Mega Piranhas, então. Tem algumas aqui. Deixa eu colocar o Raptor no passivo. Só para a gente entrar aqui dentro da água. Para ela vir aqui. Aqui, olha ela. Uma já foi. Bom que a gente consegue carne aqui de peixe. Tem outra, galera. Para onde? Para cá? Isso. Para cá. Vamos pedir o Raptor para seguir a gente. Será que eu vou chegar naquela janela e me ver? Acho que não, hein. A gente tem que ir para cá um pouco. É, agora que eu estou vendo. Eu estou sem flecha. Fiz de palha e fibra. Bem nessa região aqui, galera. Eita, tem um Raptor aqui. Socorro! Tem um Raptor ali também. Essa região aqui está bem perigosa, galera. Vamos dar a volta aqui para lá. Para outra área de lá. Para ver se a gente encontra essas Mega Piranha. Porque está muito perigosa essa região aqui. Deixa eu ver se aqui tem alguma. Está dando aquela lá de trás ainda. Lá está impossível, galera. Olha! Vai cair um Drop aqui, galera. Já vamos pegar. Vixe, o Raptor vai acabar a estamina. Deixa ele recuperar aqui. Não está no meio do caminho. O bom, galera, é que nesses Drops pode aparecer alguma coisa que a gente goste. Alguma coisa muito útil mesmo para a gente. Ainda mais para a gente que está iniciando. Então, esses Drops vão ser maravilhosos. Deixa ele aí enquanto ele está descendo. Vamos ver se a gente pega outra Mega Piranha. Parece que tem uma aqui. Ixi, pior que aqui tinha um Sarco, né, galera? Eu tento chamar ela para cá. Vamos entrar aqui. Ixi, olha o Sarco ali. Eita, nossa. Vaza, 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 vaza. E ele veio para cima, galera. O Sarco veio para cima, ó. Vamos ver essa luta ali quem vai ganhar. O Sarco ou o Trike? Encontre isso, o Dropzinho está descendo. Vamos só observar essa treta aí, galera. Não vamos entrar no meio, não. Ih, já morreu o Sarco. Será que é forte, hein? Leve 85 também. A gente aqui já consegue flechas. E a gente já forma o couro dele. Show de bola. Agora é os raptores mesmo. Os raptores não. É só a gente pegar essa Mega Piranha mesmo, galera. Já vamos aqui, já... Eu não estou vendo ela. Será que ela está do outro lado? Será que ela está do outro lado, galera? Acho que a gente vai ter que atravessar, hein? Eu vou voltar aqui para... Para a terra para a gente pegar o Drop. E eu volto do outro lado de lá. O Dropzinho já chegou aqui. Vamos ver o que a gente ganha com esse Drop. Olha só, galera, hein? Muita coisa boa no Drop, hein? Esses frutinhos aí... Eu não quero não. Oh! Me ajuda aí, né, ô... Ô raptor. Você vai ficar olhando? Seu Lazarento. O copter ficou olhando, galera. Eu, hein? Em vez de me defender... Seu traidor... A gente ainda tem que matar mais quatro Mega Piranhas. O Sark estava aqui. A gente matou. Então a gente pode ficar mais tranquilo com ele. Galera, sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar essas camas aqui, ó... Porque eu já tenho... De reserva lá. E também essas fogueiras. E o que eu vou fazer? Eu vou destruir para a gente pegar o Cutar delas. Para você ver, a gente conseguiu o Cutar. A gente já conseguiu pedra para estar fazendo mais setas, ó. E ainda... Esse aqui eu não vou querer. Vamos lá, então. Em busca dessa Mega Piranha. Ali tem um raptor, galera. Eu não estou muito afim de ser morto hoje. Por um raptor. Vamos cortar por aqui. Vamos lá para trás. Onde a gente iniciou. Porque lá costuma ter muita Mega Piranha. E vai ser mais fácil por lá, galera. Do que a gente ficar aqui e acabar sendo morto, né? Ó, aqui ela já pegou outra ali, ó. O nosso radarzinho móvel. Já pegou outra Mega Piranha. Ela está bem aqui, hein, galera. Então vai ser, ó. Fácil, fácil. A gente precisa matar mais quatro. Vamos deixar o nosso raptor aqui. E vamos nadando mesmo. Que ela escuta o nosso barulho e vem para cima. Ela está aqui, hein. A gente só não pode dar bobeira. Eu não vejo ela. Deixa eu ver aqui no nosso radar. Ela está aqui, ó. Nessa direção. Será que eu consigo... Ali, ó. Elas estão vindo. Elas estão vindo. Agora, ó. Corre. Corre, Berg. Meu Deus do céu, Berg. Corre. Corre. Elas vão me pegar. Meu Deus. Meu Jesus. Ah. Ah. Me pegou uma. Olha, galera. Aqui tem três, hein. Uma já foi. Duas já foi. Três já foram. Excelente, galera. A gente ainda vai conseguir a carne delas aqui, ó. Então, a gente precisa de mais uma. Mais uma apenas, hein. O radar já pegou ou ele pegou lá de trás? Ele pegou lá de trás. Eu não quero ir lá para me morrer, né. Aqui, eu vou ter que dar a volta do lado de cá. A gente tem que tomar cuidado porque aqui também é região de sarco. Né? E... Eu não quero morrer, né, galera. Porque esse saco e esses raptores, o que estão seguindo a gente? Meu Deus do céu. E a gente está sendo procurado por eles, porque não pode. Vamos esperar a nossa vitamina. Ó, ele já pegou uma lá na frente, galera. Bom, galera, cheguei aqui no... Onde está marcando, né. Que tem outra mega piranha. Daqui para frente a gente vai a pé. Deixa eu só chamar meu rapor só para ele vir me seguindo. Para ele não ficar para trás. A gente só precisa de matar mais uma. Ela está nesse rumo aqui, galera. Será que se eu entrando dentro d'água ela vai me ver já? Vamos ver. Olha aí ela ali. Ela já me viu, está vendo? Vamos voltar agora. Aqui. Fala para o raptor. Opa, fala para o raptor parar. E a gente finaliza a missão aí, ó. Finalizamos a missão. Subimos de level. Isso é bom. E a gente ganhou. Olha aí, galera. Ganhamos um balme. Um balme, hein. A gente pode utilizar aí esse balme futuramente para tomar algo grande. Level 25. Level 25 a gente já pode arrumar um arpão e uma flecha, galera. Só que a gente não tem gramas. Então a gente agora tem um arpão de ferro, galera. Que vai ser muito útil mesmo. Próxima missão a gente tem a caçada ao raptor, galera. Interessante, hein. Como que é essa caçada ao raptor? Crie oito bolas e um arpão. Eu vou precisar de palha e pedra. Vamos ver se a gente atravessa aqui. Olha, galera. Tem um drop ali, hein, ó. Já vamos pegar ele também, hein. Quando a gente for andando, assim, pelo mapa e tiver drops, a gente vai agatando tudo. Porque pode ter algo aí que a gente precise, né. Só espero que ele não esteja onde eu estou pensando que ele vai estar. Ou ele está longe? Impressão minha ou ele está longe, galera? É impressão minha ou esse drop está um pouco longe? E dá a impressão que está perto. Não, ele está aqui em cima. A gente tem que subir ali, ó. Galera, eu não vejo a hora da gente já ter uma cela de piteiro. Para a gente já sobrevoar isso tudo e nossa locomoção ser muito mais rápida. Eita, meu Deus. O que é que eu coloquei aqui? Ó. Cela iguanodonte, proctodonte, pterodonte, nada. Eu acho que o Ike podia colocar essa cela de pterodonte. Mas menos level. Tipo, um level 20. Você tem que ficar muito aí andando a pé. Na minha última opinião, é claro. Olha, o drop já está aqui, hein, galera. Olha o drop. Vamos ver o que a gente vai conseguir. Eita. Isso é ruim. Porque a gente está com a missão de caçar do Raptor. E o nosso radar já captou um Raptor. Olha, galera. Cela para a Fiônia. Interessante, hein. Muito interessante. Eu podia pegar a BP também, né. Porque a gente não precisa desbloquear a cela de Fiônia. A galera tem... Não, não é outro dobro. Eu achei que fosse. Bom, então a missão que a gente tem é caçada ao Raptor. Eu não estou afim de matar esse Raptor aqui. Por um matar aí, eu acho que é quatro Raptors que a gente tem que matar. Eu não estou afim de perder esse Raptor aqui. Não estou nem um pouco afim de perder. Então, vamos ver aqui quais outras missões que a gente vai poder fazer. Tenho conhecendo seus antepassados. Segunda Fiônia. E... Ictinossauro. O do Ictinossauro, galera. Deixa eu dar uma olhadinha nele aqui. Olha, tem um aqui na frente, hein. E a gente tem carne de peixe. Será que vale a pena a gente utilizar aí o... O Balm e domar esse Ictinossauro, esse golfinho aí? Será que vale a pena, galera? Vamos dar uma olhadinha ali. Que leve o que é esse golfinho? As piranhas aqui, galera. Eu já vou todo até cortando volta. Hum, essas casinhas de castores aí são massas, hein. Pra gente que tá pegando. Porque o castor já tá ali. Ele vai vir pra cima da gente com tudo. Aqui as Mega Piranhas já não alcançam mais. Porque é muito raro. Tem o Bronto também, galera. Olha só que lindo. Não vejo a hora também da gente tomar um Bronto e um Rex, galera. Na nossa série aqui, hein. Aí cê insano, hein. Ó, tem um Ictinossauro em algum lugar aqui. Deixa antes de tudo eu já matar essa água-viva aqui. Porque ela vai dar trabalho pra gente. Que bom que a gente já pega também bioxita, né. Vamos ver se a gente aqui vai conseguir achar esse Ictinossauro. Olha lá ele lá, galera. Eu já até avistei ele, hein. Ele gosta de criaturas domadas. Gosta de abraçar criaturas domadas. Então será que eu estou trazendo o Raptor aqui? Ele vem? Vamos ver. Onde que tá ele, galera? Ele sumiu. Será que ele desceu ali? Ou será que ele tá nesses corais? Deixa eu... Agora eu vou preparar aqui. Vamos ver aqui. Espero que aqui não tenha megalodontes. Eu tô aparentando que ele tá nesse meio aqui, galera. Aqui ele aqui, ó. Aqui está ele, ó. Que level que ele será? Vem aqui, senhor golfinho. Ele é muito mais rápido do que eu, galera. Senhor golfinho. Vem aqui. Pare, senhor golfinho. Olha, ele é level 15, galera. Será que o nosso Raptor vem aqui? Vem. Eu acho que o nosso Raptor... Olha aqui. Olha ele aqui. Eu acho que o nosso Raptor vindo, galera. Eu acho que ele vai gostar, hein. Ó, 6.1. Eu acho que eu vou usar o nosso Balmineiro, galera. Aqui, ó. Ó. Ele gosta de criaturas domadas mesmo, olha. Vamos só tirar o nosso Raptor d'água aqui. Pra ele não... Ixi, eu tô com frio. Ele não vai ficar mais com fome, não? Será que ele não vai ficar mais com fome, não, galera? Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou encerrar esse episódio por aqui. E a gente continua... Opa! E a gente continua domando o Ictinossauro no próximo episódio pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu só subir. Eita, eu bati muito sem querer. Eita, nós. Eu espero que vocês tenham gostado. Ah, quer saber de uma coisa? Eu vou terminar de domar ele nesse episódio, galera. Eu vou terminar de domar ele nesse episódio porque vocês merecem. Então, aí, ó. Dá pra vocês aí, ó. O nosso novo Ictinossauro. O nosso novo amiguinho aqui do nosso episódio. Deixa eu só mandar ele seguir aqui. Porque senão eu vou morrer. Vem aqui, senhor. Eita, ele é bem rápido, hein? Bem rápido, senhor Ictinossauro. O senhor Ictinossauro tá pedindo pra gente dar o nome a ele. Então vai ser Ictinossauro mesmo. A gente ganhou 10 XP. Vamos ver o que a gente vai ganhar pra ter concluído a missão. A gente ganhou a cela do nosso Ictinossauro, galera. A cela do nosso golfinho aí, ó. Olha só, galera. Vamos lá, então. Dar um rolezinho com ele. Ele é bem rápido, hein? Então agora a gente aí pode tá fazendo aí as missões aquáticas. Explorando mais ou mais, galera. Espero que vocês tenham gostado deste episódio. Que arrebenta o like aí. Que eu trago outro episódio da série sobrevivendo aí. Fiquem todos com Deus. E fui! Fiquem todos com Deus.